e pronto gente já fiz aqui ó uma duas três quatro cinco que tá na agulha tá vendo como que tá na agulha cinco cordãozinhos de tricô agora nós vamos arrematar para fazer o decote nós vamos fazer da seguinte forma nós vamos fazer assim gente vamos fazer cinco tricô da lateral cinco pontinhos em tricô da lateral certo um dois três quatro e cinco desculpa gente agora vamos fazer seis pontinhos fantasia um dois três quatro cinco seis e agora mais cinco tricô vamos fazer apenas cinco tricô um dois três quatro e cinco então nós fizemos cinco tricô que é aqui da lateral né fizemos seis pontinhos fantasia e mais cinco tricô agora nós vamos arrematar 24 pontos como que a gente vai fazer vamos arrematar em tricô certo gente vamos fazer o primeiro volta com ele para agulha aí pegamos dois em tricô em tricô e voltamos com ele para agulha pegamos dois pontinhos em tricô e pegamos dois pontinhos em tricô e pegamos dois pontinhos em tricô e tiramos e voltamos com ele para agulha pegamos dois pontinhos em tricô e voltamos e voltamos com ele para agulha então façam isso até que sobrem aqui tá 16 pontos no final no final vai ter que sobrar 16 pontos que são cinco tricô 6 pontos fantasia e cinco tricô 16 pontos então arrematem um de vocês aí que eu vou arrematar o meu e pronto gente arrematei aqui 24 pontos tá já tá arrematado aqui ó os 24 pontinhos e sobraram 16 pontos que é vamos lá vamos lá gente vamos tricotar é cinco tricô e cinco pontinhos em tricô um dois três quatro cinco e cinco lembrando que a gente arrematou 24 agora cinco tricô agora seis pontinhos fantasias né vamos trabalhar aqui seis pontos fantasia um dois três quatro cinco e seis e agora cinco tricô que é a lateral um dois três quatro e cinco gente agora nós vai nós vamos trabalhar um lado de cada vez vamos fazer um ombro e depois fazer o outro ombro certo então nós vamos virar agora o avesso e como que a a gente vai trabalhar o avesso da mesma forma que nós trabalhamos o direito vou só fazer esse aqui mais uma vez com vocês depois eu vou explicar por quantas carreira vocês vão trabalhar esse ombro então um e nós estamos no avesso dois três quatro cinco pontinhos em tricô da lateral agora vamos trabalhar seis pontos pontos fantasia um dois três três quatro cinco e seis é o pontinho fantasia que a gente tá fazendo no peito do do vestido do vestido gente e agora cinco tricô um dois três três quatro o e cinco viramos o trabalho e continuamos assim trabalhando cinco tricô seis pontos fantasia cinco tricô voltamos cinco tricô seis pontos fantasia e cinco tricô voltamos cinco tricô seis pontos fantasia e cinco tricô vocês vão fazer isso eu vou pegar aqui a parte das costas para vocês verem vocês vão fazer isso contando aqui os cordãozinhos de tricô aqui do desse lado vocês não vão contar por aqui não tá gente vocês vão contar aqui por dentro então vocês nós paramos aqui aí vocês vão fazer por dez cordões de tricô um dois três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez vão fazer por dez cordão de tricô aí nós vamos trabalhar só em cordão de tricô para formar as casinhas de botão e nós vamos colocar no vestido porque aqui é as costas então aqui não tem casinha de botão vai levar dois botãozinhos aqui e dois botãozinhos do outro lado certo gente então trabalha agora contando aqui por dentro dez cordãozinho de tricô cinco tricô seis pontinho fantasia cinco tricô voltou cinco tricô seis pontinho fantasia cinco tricô e vai repetindo tá vendo como ponto fantasia ele segue aqui pelo meio ó aqui ó ele vai seguindo aqui pelo meio ele só vai terminar aqui depois aqui a gente vai trabalhar as últimas as últimas carreirinha só em ponto tricô tá bom gente aonde a gente vai pegar os botãozinhos e aqui é onde a gente vai fazer agora as casinhas de botão nós vamos fazer aqui na frente as casas de botão isso aqui é a parte das costas certo gente então façam lá façam agora por dez carreiras tá eu vou explicar depois melhor como é que vocês vão fazer a parte das costas que é igual a parte da frente só muda que as costas não tem casinha de botão e a frente tem casinha de botão só muda isso que é igualzinho igualzinho mesmo a quantidade de carreira mesmo ponto mesmo tudo tá bom gente então façam aí as dez carreiras carreiras de vocês e nós voltamos para fazer as casinhas de botão certo vamos lá bom gente eu já adiantei aqui já fiz um ombro tá tudo que vocês vão fazer agora comigo nesse ombro vocês vão fazer no outro que os dois são iguais tá bom então já adiantei já fiz esse aqui e agora eu vou fazer esse esse aqui com vocês tá e vocês vão repetir a mesma coisa no outro ombro tá certo então vamos lá aí eu falei com vocês para fazer o que fazer em dez cordãozinhos de tricô tá aqui esse daqui ó tá vendo então a partir a partir daqui dada dessa linha aqui ó para cima são 10 é 10 é cordãozinho de tricô que equivale a 20 carreiras né porque cada cordão de tricô tem duas carreiras então aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete três oito nove dez com o que tá na agulha tá certo então são dez carreiras nós trabalhamos assim gente nós trabalhamos cinco cordões de tricô na lateral seis pontinhos fantasia olha pontinho fantasia tá vendo nós nós fizemos aqui ó ele seguiu ele foi ele foi junto então foram cinco cordões de tricô na lateral seis pontinhos fantasia e cinco cordões de tricô aqui certo então foi cinco pontos aqui seis pontos aqui e cinco pontos aqui aqui formando 16 pontos fizemos dez cordãozinhos de tricô que equivalem a 20 carreiras e agora nós não vamos mais trabalhar o ponto fantasia agora nós vamos trabalhar somente em cordões de tricô como está aqui ó somente em cordões de tricô e vamos fazer as casinhas de botão são duas casinhas de no avesso não tem casinha de botão só no direito tá certo gente então trabalhamos as dez os dez cordões de tricô aqui no meio trabalhamos ponto fantasia né então agora nós não trabalhamos mais o ponto fantasia nós vamos fazer agora tudo em tricô cordãozinhos de tricô nós vamos trabalhar por quatro carreiras três quatro carreiras em tricô avesso e direito somente trabalhando com tricô tá gente vocês vão trabalhar tudo em tricô peraí que tá escorregando pronto tá tudo trabalhado em tricô tudo em tricô avesso e direito por quatro carreiras formando dois cordãozinhos de tricô e depois nós voltamos ok pronto gente aqui já fiz dois cordãozinhos de tricô que foram quatro carreiras tá agora vamos fazer a casinha de botão como é que nós vamos fazer essa casinha de botão nós vamos fazer nós nós estamos do lado direito da peça tá gente então vamos fazer uma duas três pontinhos em tricô três pontos em tricô e agora vamos pegar dois pontos juntos em tricô pegamos dois pontos juntos em tricô e fazemos uma uma laçada em tricô aí vamos fazer um dois três quatro tricô vamos dar deixa eu só conferir uma lançada duas não quatro não é quatro é cinco tricô tricô um dois três dois pontos em tricô seis seis tricô gente desculpa tá então foram três um dois três tricô dois pontos juntos em tricô uma laçada dois quatro seis pontos em tricô uma laçada dois pontos juntos dois pontos em tricô em tricô e três tricô um dois três gente recapitulando o que nós fizemos aqui foi as casinhas de botão nós fizemos um dois três tricô dois pontos juntos em tricô uma laçada dois quatro seis tricô uma uma laçada dois pontos juntos em tricô e mais três tricô agora vamos virar o avesso e vamos tecer essas laçadas que vai formar o terceiro cordãozinho de tricô vai formar o terceiro cordãozinho de tricô porque serão cinco tá então vamos fazer todo ele em tricô no avesso e vamos tecer a laçadinha tá quatro tricô aqui a outra laçada já tá aqui na frente ó pega por baixo levanta e faz em tricô mais um dois três quatro cinco seis tricô seis tricô aí vem outra laçadinha a gente pega de baixo para cima faz o tricô e faz mais quatro tricô tá gente aí terminamos aqui e com isso nós fizemos três cordões de tricô agora faltam mais dois cordões cordões de tricô porque são cinco tá certo gente são cinco que no total aqui são quinze cordões de tricô é bom gente já fizemos aqui ó a nossa casinha de botão fizemos o avesso tudo em tricô né tecendo as as casinhas de botão e agora para terminar faltam mais dois cordãozinhos de tricô mais quatro carreiras tudo em tricô certo gente então vocês vão fazer mais quatro carreirinhas em tricô formando mais dois cordãozinhos de tricô porque aqui no finalzinho são cinco cordões de tricô nós já estamos com três fizemos completamos três agora com a casinha de botão fizemos três cordões faltam mais dois mais quatro carreirinhas em tricô e voltamos para arrematar o trabalho tá certo então faça aí mais quatro cordões mais dois cordões de tricô que são quatro carreiras ok pronto gente eu já fiz aqui mais duas carreiras né mais dois cordãozinhos de tricô que foram quatro carreiras veja que ficou a casinha de botão aqui ó a casinha de botão e em cima mais duas dois cordãozinhos de tricô totalizando cinco carreiras acima do ponto fantasia acima do ponto fantasia foram cinco carreiras se aumento cinco cordões de tricô tá certo gente agora vamos arrematar vamos arrematar tudo em tricô tá gente vocês vão arrematar em tricô dessa forma aqui ó faz o primeiro volta com ele para agulha pega dois dois pontos juntos tira e volta com um para agulha pega mais dois pontos juntos tira da agulha e volta com ele para agulha pega mais dois pontos juntos em tricô tudo em tricô tá gente volta com um para agulha pega dois pontos juntos em tricô tira da agulha e volta com ele para agulha então vocês arrematem até o finalzinho deixa um pedaço de linha legal para poder não vai ter costura aqui tá gente então é só um pedaço pedaço de linha como eu deixei aqui do outro lado deixei um pedacinho de linha só para esconder o fio vocês façam a mesma coisa aqui desse lado depois nós voltamos bom gente então trabalho ficou assim vejam os dois os ombros nós trabalhamos aqui dez cordões de tricô com ponto fantasia no meio e depois trabalhamos cinco cordões de tricô só tricô sem ponto fantasia tá aí fizemos dois cordões de tricô aí no terceiro cordãozinho fizemos a casinha de botão depois fizemos mais dois cordões de tricô totalizando cinco cordões de tricô acima do ponto fantasia vocês estão vendo né nós ficamos aqui um total contando aqui com a barra da cintura essa barra preta aqui que é a cintura né chegar para cá poder vocês virem direitinho então lá de cima até aqui ó a cintura deu aqui 20 centímetros tá vendo até aqui ó foram 20 centímetros a largura aqui do peito do peitinho vamos ver aqui ó vamos ver aqui onde não tem diminuição foi 20 centímetros tá certo gente então é isso essa é a parte da frente do vestidinho bom então essa é a parte da frente do vestidinho aonde a gente tem as casinhas de botão tá vendo agora vamos ver aqui aqui as costas eu vou falar para vocês aqui vocês vão fazer as costas igualzinho vocês fizeram a frente é a mesma coisa gente o que vai mudar aqui nas costas é o seguinte vocês vão trabalhar aqui os dez cordãozinhos de tricô de tricô com ponto fantasia no meio então são cinco tricô seis pontos fantasia e cinco tricô quando vocês fizerem as dez carreiras é aqui ó acima do decote dez carreiras dez carreiras não dez cordões de tricô acima do decote que são vinte carreiras não vocês vão trabalhar cinco cordões de tricô mas não vai fazer casinha de botão vai trabalhar direto aqui ó cinco cordões de tricô tá gente aí vocês vão trabalhar cinco cordões de tricô só em tricô então vou repetindo acima do decote vocês vão fazer dez cordão de tricô que são vinte carreiras e depois vocês vão fazer cinco cordões de tricô tudo em tricô sem o ponto fantasia não vai ter um ponto fantasia vai ser tudo em tricô vocês vão trabalhar cinco cordãozinhos em tricô e vai arrematar tá certo gente aí você vai fazer um ponto de tricô e vai arrematar vocês vão colocar é aqui e aqui é o direito então vocês vão colocar assim ó avesso com avesso tá certo vocês vão colocar o avesso com avesso aqui não tem costura tá não tem costura aqui aqui não tem costura tudo nos ombros e nem na lateral a lateral é toda aberta tá certo então aqui vamos virar para o direito aonde tem a casinha de botão então vocês vão costurar somente aqui ó da cintura aqui é na cinturinha vocês vão costurar com preto tá gente e toda a saia e toda a sainha até embaixo e vão costurar a sainha todinha tá então a costura termina aqui a costura vai terminar aqui na cintura nessa parte preta termina a costura aqui a lateral é toda aberta a lateral é toda aberta aqui no avesso vocês vão virar aqui no avesso vocês vão pregar dois botões ó vocês coloquem assim tá para ver a direção da casinha de botão aí costurem tá bom gente é só para ver a direção então vocês vão costurar um botãozinho aqui no avesso e um botãozinho aqui na mesma direção da casinha dos botões na mesma direção tá aí vocês vão pregar depois o botãozinho aqui aí vocês vão prender né vocês vão pregar o botãozinho vão virar aqui o direito e vai prender tá vai prender aqui com o botãozinho aí que tá a lateral toda abertinha a lateral vai ficar toda abertinha se é um vestidinho de verão vai ficar toda aberta tá certo gente vocês vão costurar aqui essa parte preta e vai costurar toda a sainha do vestido toda a sainha do vestido tá tá é isso que você onde for preto vai costurar em preto tá bom gente aonde for preto vocês vão costurar em preto e aonde for amarelinho vocês vão costurar em amarelinho tá bom então é feito assim ó viu vai ficar viradinha aqui assim ó tá certo gente então é isso eu vou fazer minha costura depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou eu queria mostrar um detalhe para vocês tá vocês já sabem que aqui no avesso não tem casinha de botão vocês vão trabalhar o depois da dos dez cordões de tricô vai trabalhar tudo em tricô tá vai trabalhar tudo ele em tricô por cinco cordão por cinco cordões de tricô então total gente eu queria dizer para vocês já ia esquecendo o total aqui são 15 cordões de tricô são 15 só que no décimo cordão de tricô a gente para de fazer o ponto fantasia e trabalha só tricô 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 até formar os cinco cordões de tricô tá certo mas o total são 15 15 cordões de tricô isso que eu queria mostrar para vocês tá certo gente e outra coisa que eu queria mostrar para vocês agora até me perdi vamos ver aqui ah já lembrei é essa tiara do cabelinho vocês botaram na cabecinha né gente como é que eu trabalhei essa tiara simples é ó olha é só ponto barra 2 por 2 eu coloquei na agulha 3 e meio na agulha 3 e meio 120 pontos vocês quiserem menorzinho pode botar 100 bota 100 arrematei todo em ponto tricô arrematei tudo em tricô eu fiz 10 carreiras 10 carreiras de ponto barra 2 por 2 2 meia 2 tricô 2 meia 2 tricô 120 pontos arrematei tudo deixei um pedaço de linha para gente costurar aqui assim ó então a gente vai costurar aqui assim ó e vai colocar uma florzinha eu fiz uma florzinha de crochê tá mas vocês podem estar colocando aí uma florzinha de tecido de voal um broche sei lá o que vocês quiserem tá bom gente aí fica essa tiara aí fica essa tiara aqui muito bonitinha para colocar na cabecinha do neném eu fiz dez carreiras vocês podem fazer seis podem fazer mais fina podem fazer oito carreiras podem fazer uma florzinha de voal de tecido ou fazer uma florzinha de crochê como eu fiz aqui mais para demonstração tá gente então eu fiz essa florzinha aqui vou pregar umas umas pérolazinhas pretas aqui vai ficar bem legal entendeu então é isso essa tiara aqui foi feita com 120 pontos ponto barra 2 por 2 fiz dez carreiras arrematei tudo vou costurar as duas laterais e pregar aqui uma florzinha tá certo então vocês façam de vocês aí depois que eu tiver com tudo costurado tudo montadinho eu venho mostrar para vocês como é que ficou certo gente então bom tricô para todas bom gente tá aqui o nosso vestidinho de verão todo costurado olha que coisa mais linda que ficou esse vestido tá vendo gente não é lindo esse trabalho tá ele tem a sainha toda rendada olha olha que coisa mais linda bem fresquinha né bem fresquinha aqui a lateral do vestido aqui ó é toda abertinha tá olha lateral é toda aberta aqui gente deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui foi isso aqui é pai da frente onde a gente fez a casinha de botão então foram cinco é cordão de tricô cinco cordão de tricô depois do ponto fantasia nós fizemos a casinha de botão no terceiro né no terceiro é cordãozinho de tricô e na hora de costurar o botão aqui no avesso nós contamos nós contamos só aqui um dois três no terceiro a gente costura a gente costura aqui no terceiro cordãozinho de tricô a gente fez a casinha no terceiro cordãozinho de tricô e na hora de costurar o botão também aqui no terceiro aqui no terceiro cordãozinho de tricô vocês só prestem atenção a distância na hora de pregar o botão tem que ser na distância no mesmo lugarzinho da casa de botão mesma distância tá bom gente aí vocês coloquem assim por cima vem com a agulha aqui por baixo aí tira e costura tá bom esse botãozinho ele é tudo redondinho ó tanto embaixo tanto embaixo como em cima ele não é ponto agudo aqui embaixo não tá não é ponto agudo ele é todo redondo em cima e embaixo pra não machucar o bebê tá porque quando é aquele botãozinho ponto agudo ele só pode ser colocado na frente do trabalho aqui como é ombro ou se fosse nas costas tinha que ser tudo redondinho então vocês podem colocar um botãozinho achatado eu coloquei esse porque ele é todo redondo embaixo e em cima então ele não machuca o bebê tá bom gente outra coisa que eu quero deixar claro aqui também é que esse esse modelinho os botões eles não são na frente do 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 vestido eles não são assim ó na frente do vestido esse modelinho esse modelinho ele é em cima do ombro tá por isso é que ele tem a frente e as costas do mesmo tamanho se ele fosse um modelo para colocar os botões aqui na frente do vestido na parte da frente teria que ser feito menor na frente e maior atrás tá então se vocês quiserem fazer o botãozinho aqui na frente tem que fazer maior atrás e menorzinho na frente tá certo esse aqui esse modelinho ele fica em cima dos ombros tá gente ele fica em cima dos ombros aí eu coloquei aqui dois lacinhos de fita tá botei um lacinho de cada lado pra diferenciar para diferenciar a frente e as costas para não ficar igual a frente ficar igual as costas então botei esses dois lacinhos aqui são lacinhos que vocês compram pronto isso aqui vem de pronto esses lacinhos tá vendo saquinho com lacinho como eu trabalho com vários tipos de artesanato né então eu tinha aqui em casa eu aproveitei e coloquei aqui tá bom gente a cintura ficou muito bonita a saia ficou muito bonita tá vendo gente ó o avesso é onde aparece a troca de linha tá vendo fica pra dentro e olha o direito tá vendo gente ó olha a costura ficou perfeita tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá ele dá um pouquinho de trabalho dá um pouquinho de trabalho gente mas vale a pena né você ver a tua bebezinha você vê a tua bebezinha vestida com uma coisinha linda dessa isso aqui é um vestidinho verão como ele abre aqui em cima dos dois lados cabe por muito tempo entre três eu não digo nem três eu acho que há quatro seis sete oito meses porque ele abre aqui em cima então isso entendeu vai ficar esse aqui fica tudo abertinho e aqui ó olha tá vendo gente a elasticidade desse vestido ele é bem franzido na saia a saia ficou bem franzida então vai caber por muito tempo e a tiara que eu falei pra vocês gente olha como ficou bonita ó tá vendo aí eu costurei aqui uma florzinha de crochê na tiara tá vendo olha aí coloquei umas miçangas aqui no meio ó tá vendo umas pedrinhas bem brilhosa bem bonitinha pode colocar uma florzinha de tecido de voal o que vocês quiserem vai da criatividade e do gosto de cada um tá gente então esse foi o nosso trabalho espero espero que todas tenham gostado espero que vocês façam porque vocês vão amar esse resultado tá ou pra presentear pra vender entendeu pra vocês mesmo pra tua bebê que tá vindo aí ou que já está aí entendeu então vocês vão amar esse trabalho gente é muito 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 bonito ele fica lindo ele lembra vai ficar muito bonito ele vai ficar muito bonito ele vai ficar muito lindo a bebezinha de vocês gente eu gostaria de pedir a vocês que vocês deixem um like pra mim que vai me ajudar muito no canal vai me ajudar muito no meu canal vocês deixarem o seu like deixe seu comentário se quiser comentar se quiser perguntar alguma coisa tá bom gente então vocês fiquem a vontade fiquem a vontade aqui no meu canal tá bom deixem seu like se inscrevam no canal que vem mais novidade hein em breve eu tô postando mais novidade pra vocês tá certo gente espero que todas tenham gostado do meu trabalho façam ele façam ele façam ele façam ele façam ele que vocês vão adorar ele fica simplesmente muito lindo ok gente fiquem todos com Deus que Deus abençoe a todos se inscreva no canal deixa seu like ok beijos pra todas